O manual vai uniformizar informações como sistemas e ambientes de cultivo e indicadores do que é produzido em cativeiro, em água doce e salgada, além de áreas salobras. Uma forma de fazer com que os países membros da ONU tenham parâmetros para informar a FAO sobre suas produções, exportações, consumo, como estão produzindo e as espécies mais produzidas, entre outros dados técnicos. Por exemplo, estabelece se determinado fruto do mar deve ser comercializado com base no peso seco ou úmido. O Brasil, por intermédio do Ministério da Pesca e Agricultura, contribuiu com sua experiência para a elaboração do manual. O Brasil, por exemplo, é um dos poucos países que está usando já sistemas de posicionamento por satélite, GPS, para localizar as fazendas e já juntar a localização junto com as informações todas do estabelecimento. Então, o Brasil é um dos pioneiros na utilização dessa tecnologia e isso foi recomendado no manual. O Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que está usando o Brasil.